O que são os milagres? Um milagre é uma intervenção direta de Deus no curso natural dos acontecimentos. Um curso natural de acontecimentos é algo assim. O sol aquece a água e ela começa a evaporar. O vapor sobe e se condensa em nuvens. Quando o ar esfria, a chuva começa a cair. Sol, vapor, nuvens, chuva. Isto é o que chamamos de cadeia natural de eventos ou causas. Onde está Deus em tudo isso? Deus está lá, mas Ele não é uma ligação invisível na cadeia. Ele não é uma rodinha invisível que mantém as coisas em movimento. Não. Ele é a primeira causa. A causa que mantém todas as outras causas em existência. Se Deus não existisse, tudo que não é a sua própria causa deixaria de existir. Então vemos que, enquanto a natureza pode agir de acordo com suas próprias leis e processos naturais, Deus ainda permanece em ação. Ele é a primeira causa que mantém tudo em existência. Tudo que não seja Deus é, portanto, uma causa secundária, recebendo a sua existência e o poder de causar de Deus. A primeira causa. O sol é a causa do vapor. O vapor é a causa da formação de nuvens. O esfriamento do ar é a causa da condensação e da chuva. Todos estes elementos são causas secundárias. Todos eles existem e agem por causa da primeira causa, que é Deus. Ok. Então, esta é uma cadeia natural de acontecimentos. O que acontece no caso de um milacre? Deus, como a primeira causa, causa as coisas diretamente. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele faz acontecer algo que normalmente aconteceria através de causas secundárias. Por exemplo, uma doença é geralmente curada quando se toma um médico. Deus, como causa primeira, pode causar a cura diretamente, se isso for parte de seu plano providencial. Em segundo lugar, Deus, como a causa primeira, é maior do que todas as causas secundárias que ele mantém em existência. Devido a isso, ele não só pode causar diretamente coisas que normalmente são produzidas por uma causa secundária, mas ele também pode ocasionar coisas que ultrapassam todas as causas naturais. A ressurreição de Cristo é um exemplo disso. E também o notável milagre diário da Santa Eucaristia. Cristo, estando presente sobre as espécies do pão e do vinho em cada missa, está além do poder de qualquer causa secundária. Só Deus, como a primeira causa, pode causar isso. Agora, tudo isso foi muito filosófico e talvez complicado. Mas, com essa explicação, podemos ver por que é completamente razoável, até mesmo para pessoas de opinião científica, acreditar em milagres. Milagres não são contra a ordem natural. A sua causa está simplesmente acima dela. Se eu estou convencido da existência de Deus como causa primeira, então os milagres, como intervenções sobrenaturais, são uma possibilidade real e lógica. Porque Deus faz milagres, ou quantas vezes Ele os faz, assim como se esse ou aquele determinado evento é verdadeiramente um milagre. Isso é naturalmente uma outra questão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma